Somos umbanda, somos candomblé, nós somos amigos, somos amigos Palma em Oxum Eu vou levar, vou levar pro Oxum Um balaio de amor, de alegria e de paz Eu vou levar, vou levar pro Oxum Um balaio de amor, de alegria e de paz Naquela noite eu me senti sozinho Minha companhia era apenas solidão Fechei os olhos e pensei na mãe menina Sei que Oxum vai cuidar do meu coração E numa queda d'água eu levei pra ela Todo o meu ouro num pano mais bonito Enfeitado com a flor mais bela Eu vou levar, vou levar pro Oxum Um balaio de amor, de alegria e de paz Eu vou levar, vou levar pro Oxum Um balaio de amor, de alegria e de paz Quando o nevoeiro começou Oxum me apareceu no mais forte raia do sol Segurando firme em minhas mãos Disse que noites escuras seria o meu farol Deitado em seu colo ela aliviou minha dor Disse que de oferenda só queria o meu amor Eu vou levar, vou levar pro Oxum Um balaio de amor, de alegria e de paz Eu vou levar, vou levar pro Oxum Um balaio de amor, de alegria e de paz Se aquela noite eu me senti sozinho Minha companhia era a pena sonhar Enchei os olhos e pensei na paninha Senti no churrasco e na dor do meu coração Que nem a pena dar eu levei pra ela O balaio de amor, de alegria e de paz Um balaio de amor, de alegria e de paz Eu vou levar, vou levar pro Oxum Um balaio de amor, de alegria e de paz Quando o demoeiro começou O choque apareceu Uma só de rainha do sol Decorando o crime em minhas mãos E se que lhe desistir Será o meu carol Entrando em seu colo Ela aliviou minha dor E se que lhe oferida Só queria o meu amor Eu vou levar Vou levar Pro chão Para esse amor Da igreja de paz Eu vou levar Vou levar Pro chão Para esse amor Da igreja de paz Eu vou levar Vou levar Pro chão Para esse amor Da igreja de paz Eu vou levar Vou levar Pro chão Para esse amor Da igreja de paz Eu vou levar O chão E aí E aí E aí Eu vou levar Eu vou levar E aí Vamos ver Vamos ver Maricar Obrigado.